O que é isso? 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 O que é que o que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? Diz que anda depressa, está-te a ver o mercado desde a infância Longe é que pode, sem ser infância é perdida Vida, seguida, mente agressiva Bata-me o gajo e bem-me diz que me estaria a fazer fila Aguenta a carga, cada palavra é bem escutada Por impulso a mente manda, boca fala, já não cala Transmitido por um amigo passivo Aqui somos quatro hipóteses, fico só contigo Calma, relaxa, não mutes de faixa É graças a ele, tens as nossas vozes em casa Paz, a rica é pá, aumenta o volume Isso leva algar, vapor e pó, pulo com bom consumo Porque não nasce contigo, não compras nem alugas Como a minha é de dizer Metes-me da parte, eu te luto a trevas, mas Se tu tivés com Deus, então aceita-me Não podes ganhar junto a todo o inimigo Só preciso do like, pra ser o escolhido Metes-me da parte, eu te luto a trevas, mas Se tu tivés com Deus, então aceita-me Não podes ganhar junto a todo o inimigo Só preciso do like, pra ser o escolhido E eu, tudo o que eu preciso é do microfone Não preciso do ódio de palco, nem de falsos sobressaltos Falsas ideias, eu mantenho-me realista Uma vista fechada e a outra ainda insiste Em ficar atenta Estudo em cima o venho, movimento da caneta E chego à conclusão que a união é tão perfeita Porque eu abdico dele como um tubo de touro que pedra Até no escuro é tão certa Dá-me segurança, tipo um seguro de vida Sozinho na tua presença, nunca solitário Espírito de companhia alivia o meu trabalho De parte a parte, uma vontade para o exterior Em cada um, uma mistura entre ódio e amor Nesta situação, todos são a vítima Esta relação é cada vez mais íntima D-O-F Faço mais de H S-O-U S-K-A M-I-B Eu tenho fé R-A-B Tudo feito em finesse S-U-L Fica quieto Qual foi o preço? O micro vai por perto Tudo o que preciso é dele Tudo o que preciso é meu Só, 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 só quero vê-lo Só, 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 só quero senti-lo Tudo o que pedi Dá graças ao Mike Quando ouve-nos o estás Dá graças ao Mike Quando já não aguentaste Dá graças ao Mike Peças que peço Mas pra mim isto é vitória Pum lirical Pum repito Pum musical Me tem que se bota Fica quieto A verdade já sabes de cor Mas Custa a querer O que falta é do melhor Mas custa-te a dizer É ter Convencer que Não dás dúvida É ter só ouvir um vídeo E dizer isso não me assusta Se queres perder Vá caber comigo E eu posta Qual o melhor flow Qual o melhor beat Qual a melhor lírica Qual o melhor mico Qual o pior Mike É dos me da prato Porque eu tenho as luz Se tu tivés com Deus Então aceita-me Não podes ganhar Juntado ao inimigo Preciso do Mike De ser o escolhido Metes-me da prato Porque tu tivés com Deus Então aceita-me Não podes ganhar Juntado ao inimigo Preciso do Mike De ser o escolhido De ano para ano De palco para palco Que eu não parava Mas a vida nunca me perguntou O que precisava Desculpa lá Se não faz o que tu gostas Estima do outro Coz o vinho Peça-te nas costas Se eu estou no maio Prevoco toleiras Quando o meu falo Outro baixa as orelhas Bem querias ser melhor Hoje eu faço a hardcore Porque eu me preocupo Com o que se vai passar Porque a mar e mar A ir e voltar Se me queres dar valor Dá-me nota 5 Todos estes anos Eu rindo com muito afinco Traz a tua tropa Mas como nós não há Jackpots S2, Jerry e Domuscar Tudo o que disseste O que disseste Que feliz Ou pede-me Não me fales Eu polize Fica fixe Domuscar Puto Nova R AS2 Darinho Elton Eduard Vocês são os úteis Será que no fundo Ainda sou o verdadeiro eu Será que a alegria Que sem dia desapareceu Aos poucos Fico no feno E é essa a minha revolta Aos poucos Pente as pessoas Que giravam A minha volta Isto não se compara Com grandes amores perdidos Sinto-lhes mais forte Fico-se Estou a perder amigos Ser livre É aquilo Que se erava A minha funda E de repente Matinho Eu não deixo Sem saída Hoje estou a dormir Penso que estou acordado E quando acordo Desejo Regressar ao passado Os locais Que eram quentes Agora São muito frios Os locais Que não estava Agora São muito vazios Antes éramos Mouros Tantos Que até faltava Agora No mito Eu ouvi As gargalhadas Que dava As saudades São muitas O descosto É intenso Há alguém Que não tinha Este mar Escuro Não consigo Mais viver Assim Com as grandes Soldados Que estão Pestrote a mim Sei que onde moro Tenho amigos Para desabafar Também sei que só alguns Estão prontos Para me escutar Sei que todos Pazam E vamos Ficando poucos E para os que vão Para o seu lugar Mudei de outros Mudei de outros Que me lembro De anos Que me lembro de anos Anteriores Um dia Todos tinham Um dia Um dia Não tinha Nenhum Era como se fosse Um por todos E todos Por um Não consigo Mais viver Mais viver Com as grandes Soldados Que estão Pestrote a mim Não consigo Mais viver Assim Com as grandes Soldados Que estão Pestrote a mim Oh meu Deus Soldados É o que me resta agora Vida infeliz por dentro Tem de ser feliz por fora É estranho de estar longe De todos Aqueles com quem cresci É estranho de estar longe De todos Aqueles com quem vivi Por que é que voltamos Sem fora Com os juntinhas Me pergunto Por que é que são os amigos Que constroem o nosso mundo A vida é mesmo assim Ganhamos afeto Por quem nos rodeia Juntos formamos Um ciclo Cagamos para quem nos rodeia Juntos passamos Por moedas enhas Tantas tardes Ficamos sós Tantas noites Vivemos nós O tempo passa As tambas passam Mas os grandes amigos Ficam Não consigo Mais viver Assim Com as grandes Soldados Que estão Tantas tardes Tantas tardes Não consigo Mais viver Assim Com as grandes Soldados Que estão Tantas tardes Tantas tardes Todos me criticam Por ainda não ter lançado nada Mas se ainda não lancei nada Foi porque profissionista Me tornei E caguei Muitos não entendem a história Da vida que vivi Criam muitas vezes antes de chegar aqui Tudo o que não se tem Por aqui é que se luta Veio para o passado e digo que esta vida é uma puta É nas ruas do presente que me lembro do passado É nas ruas do presente que me olham de lá Já estou neste fio Há muito tempo Aquilo que foi feito foi varrito pelo vento Sou um fracasso Que procurava o melhor E a perfeição Tornou-me um fracasso maior Profissionista Me tornei Sem saber caguei Ninguém Agora é aquilo que serei Ser reputido no meu trabalho Quem dera É para a terceira vez Pes passar a primavera Verão ou todo o inverno Assim se segue Sem nada feito A minha vida prossegue Não gostava nada Daquilo que produzia E a minha vida Entrou na monotonia É estranho se ir em frente E ver a vida andar para trás Porque eu faço hipótese É hipótese o que me faz Vida Mas que a vida me agasta 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 Mesmo caindo muitas vezes A minha postura mantive Muitos ficaram contentes Pelo insucesso que tive Será que a minha música Soa como um aborto? Será que só lhe deram valor Quando estiver morto? Deixei gotas de somar E tudo o que foi percorrido E hoje em dia Ainda não sou reconhecido Será a tua fé De que ganhei por esta cena? Será que tudo o que fiz Valeu mesmo a pena? Manter a diferença Em cada faixa que gravar As promessas que fiz Não as cumpri nem sequer metade Todos me perguntam Pela hora da verdade Onde é que lanço? Onde é que mostro o meu projeto? Para que todos acreditem Que nunca fiquei quieto Mostrar a todos Que não sou um zero à esquerda Mostrar a todos Que também tenho tomados na verga Só assim ganharei respeito É com muito orgulho Que faço a cama em que me deito O meu objetivo Sempre foi seguir em frente Mas a perfeição Não me deixa ser independente Vida Mas que vida me deixaste 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí